A minha vida tem dois movimentos, tem uma mudança na minha vida muito grande a partir das escolhas que eu fiz na minha vida e uma delas foi me tornar terapeuta floral, porque foi um divisor de algas na minha vida. Eu sou enfermeira, eu sou arterapeuta e eu sou um ser infinito, gente, com infinitas possibilidades de criar mais e mais. Eu estava procurando algo a mais para ajudar pessoas e, na verdade, eu estava procurando me ajudar, porque antes de ajudar o outro, eu precisei muito olhar para mim e os florais me levaram a isso. Eu já conhecia florais outros, o floral de bar, mas quando eu conhecia os florais quânticos, eu confesso para a senhora que eu dizia, meu Deus do céu, eu que vendo uma história que tenho que tomar, agora eu tenho um gel que vai fazer milagres na minha vida, porque quando a senhora começou a falar nos cursos, era algo muito que milagroso. Era, era algo que me dava força, eu dizia, meu Deus do céu, essa mulher fala com tanta convicção que ela está me dizendo que tem algo aí para mim. E aí eu cheguei no curso, né? Quando eu cheguei, eu falei, gente, o que é que é isso? Porque o curso estava ali, não era para mais um floral, era um floral grandioso na tua vida, porque as pessoas que vinham começavam a trabalhar o teu ser. Não era o floral que era trabalhado, era o ser. Esse ser que nós somos, um ser infinito, né? Ele começou a ser trabalhado, as minhas crenças limitantes, que eu tinha tanta gente, quando eu cheguei, eu achei que eu tinha limpado, eu sou terapeuta desde 2005, 2004. E eu achei que eu estava limpado, eu cheguei lá, minha filha, pancadão, vamos limpar essas crenças e ser feliz, vamos embora ser feliz. Foi quando eu descobri que eu queria ser feliz, porque tinha muita coisa em mim, faltava consciência, faltava esse encontro, essa exunção. E aí a primeira coisa que eu fiz foi sair de lá justamente com consciência, eu sou apaixonada por eles três, eu sou apaixonada. Pode ser qualquer coisa, consciência, oxiflower e trauma vítima. Perfeito. Não tem perigo, todo mundo vai amar. E aí eu estava num processo de vindo muita gente com acompanhamento médico, gente, eu não estou aqui dizendo que não deve ter, tem um acompanhamento médico convencional, e floral combina com tudo, tudo, tudo combina com floral, gente. A gente pode associar essas terapias convencionais à terapia, eu digo muito, que a terapia convencional é essa que é posta nessa realidade e a terapia da tradição, porque afinal de contas é de muito tempo que floral existe. Lá atrás quando o doutor pensou, ele pensou assim, cura-te a ti mesmo. E eu estava chegando para mim para me curar. Daí eu comecei a usar. Eu sempre digo assim, a primeira coisa que você deve fazer antes de indicar é use, experimente em você. Se você acha que o outro tem isso, isso é teu. Em algum lugar está reverberando em você, eu quero o outro, mas é teu. E aí eu comecei a usar. Aí começaram a chegar as pessoas, chegaram as pessoas no meu consultório, que era, eu atendo como terapeuta e como art terapeuta, que tinham as mesmas coisas que eu tinha. Olha que coincidência. Eu falava, vem cá, olha só. Mas tem que fazer isso. Porque a gente trabalha com algo mais, um negócio de massageia, é pouco só. E uma coisa que eu gosto muito de dizer, a doutora Rosana, gente, está oferecendo um presente para vocês. Ela não está dando de graça, ela está oferecendo de presente. Entendam isso como um presente que está chegando aí nesses dias que ela vai fazer, está promovendo isso. Sejam gratos. O curso, gente, ele não é apenas florais. Ele não fala de florais, ele fala de vida. Ele fala de você. Ele fala das mudanças que tu pode fazer na tua vida. Ele fala da forma. Ele fala da graça.